Qual a importância estratégica da Caixa Econômica Federal como banco público para o desenvolvimento do país? Para nos ajudar a compreender e entender o papel da Caixa Econômica neste processo, o Revista Brasil TVT conversa agora com Rita Serrano, que é a presidenta da Caixa Econômica Federal. Presidenta Rita Serrano, tudo bem para receber a senhora aqui no Revista Brasil TVT? Seja bem-vinda! Opa, eu que agradeço muito o convite de vocês e é sempre uma honra participar da TVT, televisão tão importante, que tem uma visão crítica fundamental, inclusive, para poder colocar as informações como elas são de verdade. Maravilha! Vamos falar então da importância estratégica da Caixa Econômica Federal no desenvolvimento do país? Porque a Caixa é responsável direto por uma série de políticas que beneficiam direto a população, principalmente aquela população de baixa renda. Queria ouvir a senhora, nesses seis meses aí à frente da presidência da Caixa Econômica Federal, um dos bancos públicos mais importantes do nosso país, presidente. Olha, primeiro é importante destacar aqui que eu sou apaixonada pela Caixa, né? Eu tenho 34 anos de banco, fiz carreira no banco, mais da metade da minha vida é dedicada à Caixa, porque sempre compreendi que a Caixa, como instituição pública gigante como é, tem um papel fundamental no desenvolvimento do país e, não à toa, ela tem 162 anos, porque, de fato, ao longo de toda a sua história centenária, ela cumpriu esse papel e é reconhecida pela população brasileira. Quando a gente lembra, por exemplo, da pandemia e pensarmos em quem estava na linha de frente, além dos profissionais de saúde, os trabalhadores de aplicativo, estavam lá os empregados da Caixa, que atenderam na pandemia, mais da metade da população adulta brasileira. Lembram-se, todos se lembram daquelas grandes filas. Então, a Caixa, nos grandes momentos de crise do país, ela estava lá, seus empregados estavam lá. Quando eu assumi, quando o presidente Lula me convidou para ser presidente, eu já peguei um banco em janeiro, um banco desmantelado pela gestão anterior. Nós tivemos aí a gestão do governo anterior, na realidade, desde 2016, desde o golpe, a Caixa veio sendo desmantelada e preparada para um processo de privatização das suas operações. Nós encontramos o banco com baixo investimento em tecnologia, equipamentos obsoletos, falta de empregados, falta de avaliação, de reavaliação dos seus sistemas, quer dizer, uma série de problemas. E nesses seis meses, nosso trabalho foi tentar reconstruir o banco, como o presidente Lula vem tentando reconstruir o país, nossa tarefa aqui é reconstruir o banco. Então, nós montamos nossa equipe e começamos a fazer aí uma série de investimentos, começando por tecnologia, sistema, contratamos agora 800 empregados novos. E, logicamente, não é um trabalho também tão rápido, ele vai demorar um pouco mais. Mas o que é importante é dizer que a Caixa, mesmo em pouco tempo, ela já está retomando o seu papel no desenvolvimento do país. Nós saímos aí de uma carteira de habitação em torno de 66% em janeiro, 65%, e agora, já em julho, já estamos com 68% do mercado de crédito habitacional. Nossa carteira de crédito, muito embora nós tenhamos uma taxa de juros altíssima, essa taxa Selic é altíssima, mesmo assim, a Caixa pratica as menores taxas do mercado e conseguiu ampliar sua carteira de crédito total em 9%. E batemos um recorde agora, nós batemos um recorde no semestre ao emprestar R$ 9 bilhões para estados e municípios para investimentos em infraestrutura. E, além de tudo isso ainda, a Caixa está atendendo R$ 21 milhões do Bolsa Família. Então, é um banco fundamental e que cumpre, tem uma capilaridade gigante, está no Brasil inteiro e que claramente cumpre esse papel no desenvolvimento. E, presidenta, vamos falar aí sobre esse programa que a senhora está vestindo a camisa neste momento tão importante, Desenrola Brasil, Desenrola com a Caixa, um programa aí tão esperado por milhares de brasileiros, né, que teve início agora, está na sua primeira fase. E aí eu queria que a senhora fizesse um balanço desse primeiro momento, nessa sexta-feira, também teve aí o mutirão da Caixa em torno do Desenrola, abrindo mais cedo. Então, gostaria que a senhora pudesse fazer aí um panorama desse primeiro momento do Desenrola. Olha, nós, hoje, né, todas as agências da Caixa abriram uma hora mais cedo no país inteiro, inclusive todos os nossos vice-presidentes, eu mesmo, nós todos de manhã estávamos nas agências espalhadas pelas regiões do país, e o objetivo foi chamar a atenção da população, dos clientes, para irem nas agências renegociarem suas dívidas. E os números que eu tenho até este momento que nós estamos aqui conversando, eles são números bastante promissores, né? Então, vamos lá. Olha, das 200... Antes, até, é importante destacar, esse programa é do governo federal e ele é fundamental porque ele desnegativa as pessoas, quer dizer, limpa o nome das pessoas, não é isso? E, muitas vezes, a coisa mais preciosa que a gente tem é nosso nome, e vai auxiliar os clientes a poderem tomar novos créditos, a terem... serem desnegativados, não vão poder tomar novos créditos e também vai diminuir a dor de cabeça, que é todo dia ficar pensando na dívida que tem com o banco para pagar. Mas, olha, nós... 225 mil pessoas que tinham dívidas até 100 reais, a Caixa já desnegativou, quer dizer, retirou do cadastro da Caixa essas pessoas como pessoas negativadas no cadastro. Então, isso já foi feito, como eu disse, são 225 mil e já estão com o cadastro limpo e que já podem, inclusive, obter novos créditos. A dívida não acaba, esses 100 reais continuam lá, mas a pessoa, inclusive, pode parcelar isso e hoje nós aumentamos de 96 meses para 120 meses a possibilidade de parcelamento da dívida. Também, quem quiser pagar à vista pode obter até 90% de desconto. Tem as duas opções, ou pagar à vista 90% de desconto ou parcela em até 120 vezes. Os números que nós chegamos até este momento que estamos conversando, mas a gente acredita que eles vão crescer. Neste momento, nós já temos 54 milhões de dívidas liquidadas da Caixa, só com a Caixa, neste momento. Então, foram 17 mil, quase 18 mil boletos envolvidos nessa operação. Nós estamos falando aí de mais de 10 mil clientes que já procuraram a Caixa para poder renegociar suas dívidas. Então, são números bastante promissores para esta semana aqui e ainda nem terminou o dia, né? Os números devem aumentar. Vamos falar um pouco agora de moradia. A gente entende e sabe que moradia é um desejo de grande parte da população e quando a população consegue uma moradia digna, isso muda por completo, transforma a vida das pessoas. E a Caixa tem um papel fundamental no Brasil com o programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria ouvir da senhora também esse trabalho que a Caixa faz como principal fomento aí de banco público para ajudar a população brasileira a realizar seu sonho de ter aí a casa própria, no caso, ou Minha Casa Minha Vida, presidenta. É, na realidade, a Caixa, como já disse aqui, né? Ela tem essa expertise em habitação. Na habitação comercial, ela já tem 68% do mercado. E só para a gente ter ideia da dimensão do banco, desde quando o programa Minha Casa Minha Vida foi criado, em 2009, até o início deste ano, a Caixa já construiu 4 milhões de casas para o Minha Casa Minha Vida. Desses 4 milhões, quase praticamente 1 milhão e meio foi só para aquele faixa 1, que é com o subsídio, né? Aquele para a população mais vulnerável, né? Então, só para a população mais vulnerável, que é o faixa 1, foram nesses, de 2009 a 2020, início de 2023, 1 milhão e 400 mil moradias. E para o novo Minha Casa Minha Vida, né? Que voltou, né? Graças ao presidente Lula, a Caixa vai... A expectativa, este ano, é que gerem esse novo contrato, agora que o presidente sancionou semana passada. A expectativa é que gerem, em 2023, 440 mil novas contratações com recursos do FGTS. E para aquela população mais vulnerável, que a gente fala que usa os recursos do Orçamento Geral da União, que são as famílias que estão no cadastro único, é em torno de 115 mil contratações, se espera para este ano. Então, o papel, a Caixa, o papel dela é receber as propostas, né? Para esse faixa 1, para a população mais vulnerável, nós recebemos um recorde, inclusive, de propostas, foram mais de 300 mil propostas de entidades e também de empresas para 115 mil unidades, né? Então, é o número recorde de propostas que a Caixa recebeu do Brasil inteiro. E nas outras modalidades, que são aquelas que é um financiamento, é só as pessoas interessadas procurarem uma agência da Caixa ou o site ou o aplicativo Habitação Caixa e lá tem todas as informações. Mas a meta é auspiciosa, eu diria. E, presidenta, falando agora um pouco sobre a representatividade dessa instituição financeira pública para a transformação da vida das pessoas. Está no propósito da instituição fomentar a inclusão e o desenvolvimento sustentável para aí alcançar essa transformação na vida das pessoas. E isso me parece muito significativo quando a senhora coloca esse exemplo da minha casa, minha vida para o faixa 1, porque é exatamente o que a senhora colocou, né? Para as pessoas mais vulnerabilizadas. E aí eu gostaria de ouvir a senhora também em outros aspectos para além do Minha Casa Minha Vida, como que a Caixa trabalha e se dedica para esses campos para a transformação da vida das pessoas. Olha, se a gente pegar, por exemplo, a questão da habitação, né? Se a gente fizer uma linha imaginária, quando o banco está investindo em habitação, ele está investindo em moradia digna para as famílias e emprego, porque a área da construção, a indústria da construção civil é uma das que mais gera emprego justamente para essa população também mais vulnerável. Então, nós estamos falando o seguinte, eu estou gerando emprego, eu estou gerando moradia digna, eu estou gerando felicidade, porque nada melhor do que ter a sua própria casa, o seu conforto, o espaço para você ir ao longo do dia, e eu estou movimentando a economia brasileira. Então, na realidade, é uma ação holística e que colabora claramente, eu diria diretamente, para a melhoria da qualidade de vida da população. Mas, para muito além disso, a Caixa é administradora do Fundo de Garantia. Eu digo o seguinte, o Fundo de Garantia é um fundo privado, porque ele é dos trabalhadores, mas ele tem gestão pública. E essa gestão pública, muitos podem não saber, eu acho legal a gente contar aqui, que o Fundo de Garantia é um dos maiores investidores, os recursos do Fundo de Garantia, eles vão para investimentos em habitação, em mobilidade, em infraestrutura, em saneamento. Então, desde quando o Fundo de Garantia foi criado, ele já foi usado para investimento em 92% dos municípios brasileiros. Então, onde a gente mora, onde a gente, a rua que a gente pisa, o esgoto da cidade, a água saneada, a água das casas. Então, tudo isso, ele passa pelo Fundo de Garantia e passa por onde? Passa pela Caixa Federal, está certo? Porque é a Caixa administradora do Fundo de Garantia. E muito para além disso, inclusive, você tem esses 21 milhões de brasileiros que passam pela Caixa, 21 só do Bolsa Família, porque a Caixa não atende só o Bolsa Família. A Caixa paga seguro-desemprego, paga fundo de garantia, paga benefícios regionais, paga auxílio-gás. Quer dizer, é um acabolso que o banco faz. Então, a Caixa é a principal operadora dos programas sociais do governo e é a principal instituição financeira de investimento no país. Vamos falar um pouco, então, agora, a presidenta dessa nova parceria aí, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, que tem um projeto aí de se unir para oferecer serviços e facilitar a vida da população brasileira. Queria lhe ouvir sobre essa questão. Olha, nós fizemos esse protocolo, é um protocolo de acordo que nós fizemos esta semana. Ele é histórico, porque vamos imaginar assim, para as pessoas nos entenderem, eu tenho quatro empresas que o dono é o mesmo. O dono é o governo federal. O dono da Caixa do BB, do Base BNB, é o governo federal. Só que essas quatro empresas, esses quatro bancos, têm o mesmo dono, mas não têm nenhuma interligação entre si. Então, na minha opinião e na conclusão dos outros presidentes dos bancos federais, era importante ter uma sinergia, quer dizer, uma ação conjunta nossa para melhorar o atendimento bancário para os clientes. E você tem, a Caixa tem em torno de 4.500 agências no Brasil, o Banco do Brasil tem em torno de 5.000 e por aí vai, né? O BASA, o BNB tem agências. E muitas vezes, numa determinada cidade, você tem a agência da Caixa e não tem do BB. Você tem do BB e não tem na Caixa. Tem do BASA, que pega a região do Amazonas, e não tem desses bancos. A mesma coisa o Banco do Nordeste. Então, o que nós fizemos foi um protocolo de intenções, nós estamos criando um grupo de trabalho para tentar unificar nosso sistema tecnológico de forma a que os caixas eletrônicos, no primeiro momento é caixa eletrônico, a de que os caixas eletrônicos dos quatro bancos federais possam ser utilizados para atendimento dos clientes dos quatro bancos federais. Então, isso significa que, se perto da casa do cliente não tiver uma agência da Caixa, mas tiver uma do Banco do Nordeste, ele pode ir lá e ele vai conseguir sacar, movimentar a conta, pagar, boleto, a mesma coisa com relação aos outros bancos. Então, é algo inovador. Isso gera eficiência para o sistema, gera melhor atendimento, economia, economia de estrutura, porque você não precisa ficar abrindo um monte de estrutura, o governo federal tem muita estrutura pública já, e gera rentabilidade, porque nenhum banco pede com esse atendimento. Então, além de gerar maior segurança, porque a gente também, quando vai pensar nos sistemas, vai avançar nessa discussão de segurança dos nossos sistemas, trocando, inclusive, expertise dos bancos. Então, o acordo inovador, ele vai ao encontro do que o governo federal vem planejando nessa questão, lá no Ministério da Gestão Pública, com relação a melhorar a eficiência do setor de atendimento público. Então, eu acredito que, inclusive, até o final do ano, a gente já deve ter começado a funcionar esse nosso sistema. Presidenta, a gente iniciou a nossa conversa falando um pouco do panorama, que foi esses seis primeiros meses de trabalho, após um desmonte da economia brasileira, um desmonte da Caixa como instituição financeira e também da nossa democracia. Então, esses seis meses de retomada. Mas aí, eu gostaria de ouvir a senhora sobre quais os principais desafios daqui para frente, para a Caixa, como instituição financeira, com uma função social e pública tão importante para o povo. Olha, nós definimos aqui no nosso plano estratégico alguns eixos principais. O primeiro dele, eu diria que é a transformação digital. O banco foi sucateado no último período e tem, de fato, um atraso tecnológico que nos impede até de melhorar a qualidade do atendimento em alguns produtos do banco. Então, nós vamos fazer um grande investimento em tecnologia, um grande investimento em transformação digital e, obviamente, também segurança da informação, porque a cada dia essa questão da segurança é algo mais delicado. Já visto até agora, acabou de lançar o desenrola, você já teve site falso, link falso. Então, o investimento no sistema de segurança da informação ele é fundamental para a gente. A outra vertente é garantir excelência no atendimento aos clientes, acabar com as filas, garantir excelência, criar, evoluir nos canais, em todos os nossos canais de atendimento, de forma a dar mais conforto para o cliente e também dar mais produtos. Quer dizer, a gente quer olhar o cliente no meio bancário, a gente fala muito isso. O cliente tem que ser o centro do nosso negócio. Então, eu tenho que ter produtos que sejam adaptados à necessidade do cliente e ele também precisa ser olhado como cliente de forma individual, a necessidade, inclusive, individual que ele tenha de produtos. Para exemplificar o que eu estou falando, se eu tenho um cliente que gosta, por exemplo, de viajar, eu tenho que ter produtos do banco adequados a essa necessidade. Se eu tenho um cliente que quer investir, eu tenho que ter opções diversas de investimento e facilidade e por aí vai. Então, nós temos que adaptar o banco. Não é o cliente se adaptar ao banco, é o banco se adaptar à necessidade do nosso cliente e nós temos o privilégio de ter uma boa parte dos nossos clientes, oriundos, inclusive, desses benefícios sociais, de uma população mais vulnerável, mas que é uma população que tem necessidade de consumo, que tem necessidade de casa, que tem necessidades que o banco tem que olhar para elas. Essa é a nossa grande riqueza, nosso diferencial, inclusive. E também, para tudo isso, para executar todas essas tarefas, nós precisamos ter um corpo de empregados valorizados, nós queremos exterminar a cultura do medo e do assédio que impregnou o banco nos últimos anos. O banco foi alvo de uma crise institucional ano passado gigantesca, quando seu principal dirigente foi acusado de prática de assédio sexual. Então, nós queremos superar essa etapa, logicamente, investindo na melhoria das condições de trabalho e, dessa forma, os empregados e empregadas da Caixa voltarão a ter orgulho de trabalhar no banco e vão trabalhar mais felizes com seus direitos respeitados. Então, eu diria que essas são as grandes metas que nós temos aí para o próximo período. Presidente, a senhora tocou num ponto muito importante, que foi nessa questão, na gestão do ex-presidente Pedro Guimarães, que se tornou réu, inclusive, por conta das denúncias de assédio moral e sexual de funcionários da Caixa Econômica Federal. A imagem da instituição ficou um pouco arranhada. A minha pergunta para a senhora é, como é que estão os canais para que os funcionários possam utilizar, caso venha a acontecer algo semelhante? Esperamos que não, enfim, mas os canais de proteção para esses trabalhadores, presidenta? É, nós estamos atuando em dois caminhos. O primeiro, obviamente, é coibir a prática e ter mecanismos de investigação aprimorados. Então, a Caixa tem canais, inclusive, onde os empregados podem fazer denúncias de forma anônima, fortalecer a corrigedoria do banco, que hoje é vinculada ao Conselho de Administração do Banco, nem é vinculada à presidência, justamente para ter autonomia no seu processo investigativo. Deu mais transparência a esses processos, inclusive, e, obviamente, vem agilizando as ações de punição quando isso é comprovado. Por outro lado, além disso, nós estamos investindo na educação, na formação. Você tem uma cultura do medo, do ódio, da perseguição que se instalou, não foi na Caixa, foi no país, reverberou pela Caixa, obviamente, porque a Caixa está ligada diretamente ao governo e quem estava aqui tinha essa postura, mas nós temos que... A cultura, eu venho falando com os empregados, a gente não muda a cultura fazendo assim. A cultura está impregnada nas pessoas. Então, nós estamos investindo muito em informação, em discussões, em rodas de diálogos, em discussões sobre respeito à diversidade, respeito às diferenças, pluralidade. Então, o banco também está fazendo isso, porque não basta só coibir, nós não queremos que exista a prática. E, para isso, nós precisamos discutir. O banco tem que criar as suas regras. Por outro lado, nós temos que investir na reflexão, na mudança de postura e de atitude. E, para isso, nós temos que atacar de frente com formação, com educação, com debate. Então, a gente está promovendo muitas discussões sobre isso aqui. Está certo. Então, conversamos com Rita Serrano, que é presidenta da Caixa Econômica Federal. Presidenta Rita, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e dessa conversa sobre uma instituição tão importante para cada um de nós, como parte do povo brasileiro. Eu que quero agradecer de novo aqui a parceria, a TVT, como eu disse, faz um trabalho maravilhoso, crítico, verdadeiro, não entra nas fake news, não faz especulação. Então, quero agradecer muito o convite para estar com vocês aqui e dizer isso. Nós estamos... Eu falo, o nosso lema aqui é que nós estamos construindo uma nova caixa para um novo Brasil, que também está sendo reconstruído. Tá bom? Obrigada, gente, pessoal. Abraço. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.